Segundo a Edilene, os 24 cachorros que ela tenta cuidar vieram de três cadelas que foram abandonadas prenhas por uma inquilina. Eu não vi quando ela mudou. Tinha três dias que ela já tinha mudado e eu vi as cachorrinhas chorando lá em cima. E eu falei, ela não tinha ninguém mais. Ela morou aqui uns três, quatro meses só. Abandonar animais é crime de maus tratos. Você deixar um animal trancado num imóvel sem assistência, inevitavelmente você está condenando esse animal à morte. Isso configura crime de maus tratos, tem pena para cão e gato de dois a cinco anos. Infelizmente, devido à falta de políticas, de ações de castrações dos tutores, o abandono tem sido cada vez mais comum. Para conscientizar a população, agora no abril laranja, mês de prevenção contra maus tratos a animais, a Polícia Civil de Goiás lançou uma cartilha que pode ser baixada no site da instituição. O material explica o que pode ser denunciado e destaca vários tipos de crimes que levam à prisão. É muito comum a questão da omissão nos cuidados veterinários dos animais. Você como tutor, se o seu animal ficar doente, você tem a obrigação de levá-lo para tratamento médico veterinário. A gente percebe que algumas situações são por falta de recurso, porém é necessário que o tutor se mobilize para curar esse animal. A cartilha vem para orientar pessoas como a Edilene, que na época não sabia que poderia ter denunciado a inquilina que abandonou os cães. A Edilene já não sabe mais o que fazer diante do problema, já que a mulher que abandonou os cachorros desapareceu. Ela também não consegue mais alugar o imóvel em que ela vivia, porque os cães fazem muito barulho. Outra reclamação também é dos vizinhos, porque os animais passam o dia todo fechado, já que a Edilene, para sustentá-los, precisa trabalhar como diarista. Ela sai todos os dias, às 5 horas da manhã, e mesmo se esforçando, não consegue nem comprar a quantidade de ração adequada para eles. Como não há nada que possa ser feito a nível de denúncias agora, já que passou mais de um ano, ela espera contar com a ajuda para doar os animais. É muito difícil, é muito sofrimento para mim e para eles. Eu não sei nem o que fazer. A ração é muito cara. Eu trabalho só para dar comida para eles. É muito difícil.